Eterno. Novo jogo. Atenção, começar o novo jogo e ser progresso tá. Casual? Não. Padrão vidas limitadas. Padrão, né? Um padrão. Ah, não é, não. Meu deus, eu tô morrendo. Como é que bate? Eu tô apertando. Oxi. Eu tava apertando e não tava saindo nada. Meu deus, eu já vou morrer. Cara, bem retrosão mesmo, né? Nossa. Fala, Gams. Cara, mas... Eu tenho que recarregar meu... Não sei o nome disso. Eu tenho três armas? Você pegou mana. Cara, tem mana no bagulho, mano. Mana, mano. Eu não sei qual que é o meu life agora. É ali embaixo. Tá. Os moogues. Life. É, esse aqui é life. Cara, esse me lembra... Os doon, né? Doon, break antigo. O que que é? Feitiço? Eu não consigo ver, cara. Vocês leram pra mim? Pô, criou uma arma, mano. Não tem arma? Pra gameplay sempre rápido, né? Frenet. Pô, peguei um espadão ali, hein? É, mas voltei à distância. Acho que é melhor, né? O que é isso? A pilastra abaixou. Você recebeu ponto de desbloqueio. Eu caí, cara. Não. Ah, velho. Para, 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 para. Não valeu, não valeu. Só não valeu. Ó, caí num buraco sem querer. Deixa eu ver como é que fica com... O Retro Shader. Cadê o... O que que mudou? O que que mudou? Mudou tanto assim? Eu tiro um pouco a cor, né? Na verdade. Nossa, assim fica muito CRT, monitor antigo mesmo, né? Eu não quero. LCD. O normal, o normal. Só queria ver como é que era. Pô, até o boneco tem... O boneco faz expressão ali, né? É, bem tipo Quake, bem mesmo antigo. Que gasta mana isso aqui. Por isso que eu não tava conseguindo atirar antes. Eu já tinha espada antes. Eu acho que você compra habilidades também, cara. O boneco não pula, pelo que eu percebi. Aqui, ó, aqui tem dinheiro. Tem mapa. Tab faz alguma coisa? Não. Dá pra não cair os bagulho. Ué. A Tati tinha baixado isso aqui. Era só isso o nível? Hã? Vou escolher o episódio. Ah, então aqui é tipo a base. Aqui que eu vou fazer os upgrades, então eu acho. Cipá. Legal, né, galera? É diferente, né? É tipo um jogo... É tipo um retrosão mesmo. Tipo Doom, Quake, os antigos. Só que, né? Tem os efeitos modernos aí, né? Ó, melhorar suas armas. É aqui, ó. Aí a gente faz o upgrade. Aí, cadê a faquinha que eu tô usando? Não tem. Machado. Luz mágica. Não sei o que que isso faz. É, aqui é tipo a sua base. Você vai fazer os upgrades mesmo. Ó, aí você aumenta. Força, vida. Requisitos. Isso aqui que eu não sei o que que é. Isso é passiva? Piromania. Eu acho que é passiva, mano. Não sei como é que eu uso. Aumentar força. Duas vidas, um nível. Não sei. Eu não tenho pontos, eu acho, né? Break points. É, isso aqui é passiva. Eu acho que você melhora. Eu só tenho um nível liberado. Se prepara. Eu não consigo ler. É muito rápido o load, mano. Vou jogar no controle. Dá. Vou jogar no controle também. Tesouros. O lance é pegar o... O... O ouro mesmo, né? Cadê eu fazer o pig-lug? Cadê a galera que joga? Subi de nível. Ai, que susto! Que susto, cara. Cai no buraco. O maluco. Ué, dá pra empurrar as coisas? Não sei se tem interação. Fica um pouco difícil descobrir o que dá pra interagir ou não. Esse aqui é o gasto mana, né? Esse aqui... Ah, acho que esse aqui explode, mano. Por isso que eu consegui... Maneiro os efeitos, cara. Esse aqui explode, por isso que eu consegui empurrar. Brancado. o cara tá muito bem feitinho mano os efeitos dos bichos morrendo o sangue e fogo maneiro poxa não morreu de nível então me pergunte pra que tem bastante bicho lá Tem umas moinhas peladas? É? Oi? Tem umas moinhas peladas, cara. Um beijo. Patrão! Estamos suave na nave, cara. Qual o tamanho do life? Cara, certeza que deve ter coisa secreta nesse cenário, mano. Os dev devem ser tudo das antigas aí. Tá cheio dos lugares secretos aqui, mano. Deve ser tudo o cara que jogava Quake, Doom... Será que o machado dá bastante dano? É isso. É hit kill, porra. E se eu soubesse eu tinha jogado só de machado. É, game diferente é maneiro, mano. Pra galera que curte esses jogos mais retrô, assim. Porra. Cara, achei que ia ser memes. Peguei mais uma chave, mano. O machadinho é hit kill mesmo. Os efeitos estão muito bonitos, cara. Dos golpes e tal. Esse talvez eu jogaria. A demônia morre e fica de bunda. Então, Gabs, eu fiquei... Eu fiquei na dúvida se quando eu mato elas... É a bunda delas que fica pra cima, tá ligado? Eu acho que é, né? É que é tudo pixel, né, cara? É um meio difícil distinguir, mas eu acho que é. Olha só. Eu tava na dúvida se era isso mesmo. Mas eu acho que é mesmo, né? Elas tão peladas. Ó, quer ver, ó. Vamos ver se é mesmo. Cara, eu acho que é mesmo, né? Percebeu um ponto de desbloqueio. Cara, eu acho que tem habilidades, mas... Eu não consigo fazer nada aqui, né? Só na base. Quando eu voltar pra base. Aí eu aumento. Tá, a gente tem o minimapa ali. O problema no minimapa. Que eu não sei onde que eu já fui ou não fui, né? Não sei onde tá aberto ou não tá fechado. Ah, esse aqui foi onde eu subi aquela hora, né? É. E as bichas não tem respawn. Então aqui dá pra saber onde... Onde dá pra ir mesmo ou não, né? Cara, eu acho que é só aquela porta ali mesmo. Eu já vim. Cara, é só quebrar. Nice, nice. Mas mo... Uh, era disso que eu tava falando. Agora sim. Era disso que eu tava falando. Ah, agora virou total Doom, né? Que massa, né? Nossa, tem trocentas portas aqui agora. Um abre... Um abre... Um abre... Um abre, tá. Das horas? Das horas? Onde que mostra... Ah, tá. Ali é a munição. Acabou pra eles, né? Você encontrou tesouro. Um abre... Um abre. Nos costinhos. Um abre... Um abre... Um abre... Da pra interagir com esses barril, mano. Um abre. Um abre... Um abre... Um abre... vai segurando e para quebrar os bairros então oi 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 parabéns aos devs aí o maneiro e eu não vi qual chave que eu peguei roxa aí vira amarela fica no ali ó no inventário e aí é a minha roxa é ela realmente foi do bunda para cima é confirmado Valeu pra perceber bem Viu? É, realmente, ela cai tipo pra frente, né? É a bundinha delas, né? Ó, bala de 12, você pegou a munição da espalhada, tem mais armas aí, hein? Hum, pode ser, faz sentido, né? Só a parte de cima... Caramba! Fiquei destruído! O mapa é literalmente um labirinto, né? Abre! Tá, tô só... Ué! Ah tá, eu tô com a chave roxa agora! O vermelho eu não tenho, mas tinha todas as portas roxas, né? O mapa podia, pelo menos, simbolizar as portinhas, né? Só as cores ali, pra ele ajudar! Se não, agora eu vou lembrar... O meu personagem é bem rápido, né? Então, acho que... Por isso que não tem... Essa necessidade, hein? É tudo muito rápido! É só passear até achar mesmo! Aqui onde a porta vermelha, tá? Não... Vou deixar essa espingarda, hein, mano? Eu achei a munição dela... Aqui, ó! É a musiquinha, né? Deu oito bits, né? Esses bits... Ah, a chave vermelha, finalmente! Ah, eu dei a volta daí, pode crer! Tá bom o bal... Ah... O cara é explosivo! Que massa! Saiu a armadura dele ali! Peguei a munição! Quase fui, hein? Quase fui, cara... Quase... Ah, eles dropam um lifezinho, pô! Ponto de vantagem disponível, pontos e atributos disponíveis, ó, agora tá tudo disponível, agora eu consigo upar as paradas, né? Tem tiços, cara, quase feitiço que ilumina os arredores, tem três pontos, é isso? Os meios de armas também usam, ah, essa era a minha dúvida, eu pensei, se eu gastar aqui eu vou conseguir usar com outras coisas, será? Tava com essa arma, sinalizadora? É, tudo vai usar aqueles pontos ali que eu tenho, mano, então você tem que decidir bem o que você vai upar ou não, né? Ó, força O que que eu tenho de disponível? Isso que eu não tô vendo, eu tenho três pontos disponíveis, é isso? Ah, e aqui eu tenho um Coletor de armas Todo monstro que você mata solta uma alma, que melhora a sua energia mágica Bastante coisa, mano Estudante Cada caixão de munição explosiva, ele dá mais combustível Agora não consigo mudar Ah, tá, o que tá verdinho, ok, eu achei que eu podia escolher e gastar o ponto É que eu não tô com nenhum perk, então Entendi Cara, eu vou aumentar dano, mano Tudo dano Qual que é o outro bagulho que tinha pra mexer? Fetício E Armas Esse fetício me pareceu interessante, cara Só não sei quanto que gasta, né? Tenho três aqui, mas aqui tá zero Ah, e aqui eu já uso? Cara, virou uma balada, né? É, então não tem mais ponta, é isso? Upgrade points, três, ué Bomba de proximidade, granada Cara, onde que tá essas coisas que eu não vi? Será que eu peguei e não vi? Pelo que eu entendi, o que tá verdinho é que você consegue fazer upgrade Não é? É, ó Tenho três pontos, gasta Tá, não entendi Gastar quatro? Preciso de quatro? É Então o que eu consigo fazer é que tá em verdinho mesmo É isso É, então é isso mesmo Tá Cara, vou upar a arma só pra ver Não preciso se eu vou conseguir pegar a arma de volta, mas Vou upar só pra ver Pra gente ver aí A magia faz o que mesmo? Faz feitiço que ilumina os arredores Ah, mas o jogo nem é escuro, né? Acho que eu gastei à toa Nem precisava, cara É que na base enche o life também, né? Eu peguei uns negocinhos que enche o life aqui Ó, agora eu tô com a arma ali Sei lá Tá, mano, biste Por isso que eu tinha achado essas flechas Ih, o flash é pra caramba Acabou minha flash Toma Beleza, top Beleza, top Descompensar ficar atirando esses canos Vou ver se foi de onde eu vim Dez balita Eu tô cego Que eu não tô vendo Não tem mais saída aqui Não dá pra abrir isso aqui Ah, tem um botão aqui Deixa eu ver Descabeirinha, botão Boa bala Eu não entendi Pra que Pra que eu fui gastar com isso, mano? Que vacilo, né? Uma granadinha Vou jogar uma granada pra ele Com a porta ali Dá muito dano, mano Bom Isso, né? É isso Já vi Maneiro Maneiro o jogo, cara Diferente Bem diferente Maneiro 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 Maneiro